Olá bem pessoal vamos de Gala Token o token nativo do metaverso e defy games Gala games o que fez um telhado na subiu e desceu praticamente voltou para o patamar anterior a essa onda de metaverso agora 19 horas e 53 minutos aqui na Espanha no Brasil 15 53 a btc positivo é porque foi a btc a gente isso aí eu avisei ela ia acionar os stops dos 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 shortados foi acionando é muita gente é abriu posição short vendedora na esteira desse crash do mundo financeiro tradicional que praticamente transformou Apple e shitcoin Microsoft shitcoin é uma sangria mas a Apple já perdeu quase quase um trilhão de dólares em Market Cap do topo da Nasdaq desde o topo da Nasdaq até agora já foram quase 700 bilhões de dólares de perda de de Market Cap mas enfim o essas Big Tech elas precisam de um dinheiro barato para continuar uma expansão bizarra que agora o próprio mercado financeiro tradicional está reprecificando já que a web3 vai descentralizar muito desse poderio deles aí de tráfego de dados e riqueza em nível planetário mas vamos voltar para o nosso metaverso gente a gala voltou para um patamar anterior a essa onda de metaverso vocês vejam que a gente testou aqui ó né na na mínima né chegamos a fazer a fazer 015 a gente testou um patamar aqui que praticamente levou ela para resistência que ela suportou que ela teve que enfrentar e acabou refugando em no em setembro de 2021 então vocês vejam que a gente travou exatamente na rede o que era uma resistência no passado passou a ser o nosso suporte agora tudo bem que ela fez um telhado bizarro fez a máxima em chegou a fazer o All Time High em 0.84 desabou no semanal lá praticamente desenhou uma torre mas vocês têm que entender foi uma torre né subiu e desceu vocês têm que entender que isso aqui abre oportunidade de embarque é do do topo ao fundo vamos ver quanto que ela corrigiu do topo ao fundo e corrigiu oi tem tem um ponto 71 por cento e como ela tá muito afastada da linha inferior da nuvem de shimoku no diário que tá dando conta de 0 28 0 29 e agora tá 0 18 assim para quem não embarcou no gala tô quem é uma oportunidade única é não tem mais para aonde cair simplesmente é uma volatilidade brutal muitas altcoins corrigiram mais 60 70 por cento né é altcoins a própria btc corrigiu mais de 50 por cento então o gala tô quem corrigiu 80 dentro dessa da selvageria do mercado não é para quem tá acostumado com o mundo cripto não é nada demais mas fica também uma oportunidade de embarque brutal para quem ainda não tenha feito isso em relação ao gala toque também eu particularmente acho que na próxima pernada é a no nosso o nosso suporte vai ser 0 84 porque essa a gente tá num caráter embrionário né dos metaversos eles provavelmente serão os app stories do futuro então eu eu acho que a gente tem que diversificar a gente não sabe como o futuro vai se desdobrar muito mais provavelmente o gala toque vai ser atraído para o centro gravitacional da nuvem de shimoku aqui no diário e retornar para no mínimo 047 045 nas próximas nos próximos candles a btc agora lateralizando um pouquinho ou simplesmente não caindo mais já começa a despertar em algumas altcoins uma um 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 leve um um leve renascimento vamos colocar muitas corrigiram mais de 70 por cento abrindo oportunidades épicas a o galató que não vai ser diferente ele a btc vai ter que voltar para ver o ap mensal nos próximos candles talvez nas próximas horas até em 41 mil ou a ver o ap mensal baixou para 41.760 num efeito elástico exatamente como aconteceu aqui em dezembro ela esgarça laura e volta para ver o ap mensal ela deve voltar nesse retorno para ver o ap mensal muitas dessas altcoins vão explodir eu já já deixa esse alerta aqui essas altcoins de metaversos que sentiram muito elas vão promover verdadeiras explosões nas suas cotações podem dar até mais que dobrar tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com alguma altcoins de altíssimo octanagem deixa eu ver que eu vou fazer acho que eu vou fazer sangue de raca e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco